O O O O O O O O Tá cheio de marra, bateu por cima E o goleiro não alcançou Pena que a zaga tirou na linha E já avisou, não vai ter gol Lucas Soutter cheio de marra Zagueiro cheio de marra e também cabeceador Pode vir qualquer um